Em nota, moço dívida, milhão, grua, nulure, sem grua, durante a implementação do orçamento do décimal e reconta geral-estado, tinan, rio, grua, senulure, sem gualo. Enquanto o bancário da Fratelina considera a governação anterior, lá consegue resistir a bens imóveis durante a transferência e implementação do orçamento do décimal para o orçamento normal. O Parlamento Nacional realiza segunda-feira na plenária Rua Azenda Única, com a baconta geral-estado, tinan, rio, grua, senulure, sem gualo. Deputada da Banca da CNRT, Maria Fernanda Laira Lata, durante a implementação do orçamento do décimal e reconta geral-estado, tinan, rio, grua, senulure, sem gualo, moço dívida remontante, milhão, rio, grua, dólar americano. A minha nota cata que a dívidas não financeiras e a 2018, embora governo, lá o regime do décimal, na B, tuir lei do orçamento de gestão financeira, cata tem que pagar conta. Mais bem, e a página 75 do relatório da Câmara de Contas, a mediteta, e uma dívida de 22 milhões, que lá até nesse sétimo governo, oitavo governo, tamba, ministra das finanças RACI, lá ratou e a audiência. Taxas cobradas e arraioa, lá transfera-me ao governo central, tuir lei do orçamento de gestão financeira. Na B, mostre, sai, atenção, bancada do CNRT, cata, receitas de cobradas, tem que tamar e a cofre do STAC. Chefe bancada da Fretilin, Francisco Branco, considera, governação anterior, lá consegue resistir bens normóveis durante transferência e implementação, orçamento do decimal para orçamento normal e retina em Rio de Janeiro, a Sanulo Racingualo. Esse 2018, e a empenha tempo, e a transição, se o 12º maior orçamento geral está na União, FON, 2019, o problema, o balão de bac, precisa resistir, mas que, e tenha bens imóveis, lá e resisto. Governos e, seơi Disease실 não, é, se não é, lá há o serviço, aí, né, né? Então, e tem bens imóveis e imóveis, estados Timor-Leste, aí é resisto, então. Lá é resisto. Né bebéle, e tem abelha o caldo inca, tá cuidado. O estado, né, bens imóveis, imóveis, não é? Né, ó, isso, né? Mas que ainda é. Isso é um bom. E é tão selo nessas dívidas não financeiras que exigem e precisam de regulamentação. No Orasne, o Governo se prepara orçamentos para o Estado de Tinarijunrua Rua Nulo. Também, o órgão legislativo que realizou debate contra o Estado de Tinarijunrua Rua Nulo. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTT.